Eis aqui esta sambinha, feita numa anotação Outras notas vão entrar, mas a base é uma ação Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já meti a laser e tudo escala No final não sobrou nada, não deu nada E voltei pra minha anota, como eu volto pra você Vou cantar com minha anota, como eu gosto de você E que em que todas as notas de mim passou lá, se eu Fique sempre sem nenhuma pequena anotação There's so many people who can talk and talk and talk and to say nothing Or nearly nothing And I've used it on a scale, I know when I'll be it, I've come to nothing Or nearly nothing So I come back to my first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Anyone who wants it, I'll show And he must, I know I see it all As he will find himself with no show Better play the note you know As he will find himself with no show Better play the note you know As he will find himself with no show Better play the note you know Eis aqui esta sambinha Feita numa anotação Outras notas vão entrar Mas a base é uma ação Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já meti no zero e tudo escala No final não sobrou nada Não deu nada E voltei pra minha anota Como eu volto pra você Vou cantar com minha anota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas De mim passou lá E aí